O evento é coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Paraná e contou com a presença de autoridades estaduais, representantes dos setores produtivos e de organizações da sociedade civil que atuam na área ambiental. O Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais busca unir forças em prol de resultados concretos frente aos impactos causados pelo aquecimento global. A ideia é que todos nós somos parte da solução, então nós temos que estar preocupados com os eventos extremos que estão acontecendo por conta das mudanças climáticas. Então a gente está reunindo todas as secretarias dos estados, a sociedade civil organizada, todas as pessoas, toda a população que possa contribuir para que a gente possa construir um plano de ação que venha mitigar esses efeitos climáticos extremos. Então a gente está fazendo isso de maneira cooperada, dialogada com a sociedade, inclusive estou fazendo aqui na FIEP, porque as próprias indústrias participam também desse movimento de conscientização, de uso equilibrado, adequado, racional dos recursos naturais, que a gente possa construir uma sociedade cada vez mais sustentável. O Estado está fazendo o seu papel. Não é por nada que nós somos o Estado mais sustentável desse país, em função exatamente da política aplicada pelo governo com relação à água, à manutenção das nossas matas, às nascentes. Tudo isso está sendo trabalhado em benefício desse compromisso que a gente tem. Não é um compromisso internacional, é um compromisso nosso de paranaense de manter o nosso Estado sustentável, que a gente possa ter um Estado bom e produzir bastante para vender para o mundo em todo. O Fórum possibilita a exposição das problemáticas que envolvem mudanças climáticas, assim como a construção de ações e políticas públicas sobre o tema. Sempre incentivando primeiro a participação do setor produtivo nessa busca de soluções para as mudanças climáticas. Então, tanto no processo nosso de licenciamento, quando a gente trabalha com as empresas buscando sempre a melhor forma de se desenvolver uma atividade, também esse desenvolvimento de políticas que apoiam as iniciativas que as empresas têm tomado e que os municípios têm tomado também, para que a gente possa minimizar os impactos das mudanças climáticas. Nós temos feito um trabalho muito forte também de recuperação de áreas degradadas. Nós temos produção de mudas que nós fazemos. Então, na verdade, é uma política de governo buscando minimizar esses impactos nas mudanças climáticas, na diminuição dos gases de efeito estufa e na busca de soluções, boas práticas, tanto por parte das empresas quanto dos municípios. O diretor-presidente do CIMEPAR, Eduardo Alvim, explicou que o programa Paranaclima é desenvolvido com base em três eixos. Por isso, a realização do fórum é fundamental para a discussão das ações propostas. O eixo de geração de conhecimentos, onde foi feito o diagnóstico, como inventar dos gases do efeito estufa e estudo de vulnerabilidade dos municípios às mudanças do clima. Esse é o eixo. O segundo eixo, desenvolvido no âmbito do IAT, são de ações de mitigação e adaptação. São diversas ações, entre elas, por exemplo, os parques urbanos, estão do manejo do regido sólidos, o Poleniza Paraná, que é de preservação do potencial apígua do Estado. E o terceiro eixo é o eixo de políticas e programas de incentivo. Dentro desse eixo, nós temos a questão da valorização do selo clima, o relançamento do fórum, a questão do OMT intersecretarial para o desenvolvimento das ações e, por fim, a própria concepção do plano de ação climática.